Aprender é estar apto a fazer. Descobrir habilidades, desenvolver aptidões. É saber que toda ação tem uma reação. Que o mais importante é levar o conhecimento para a vida, porque é desse jeito que se constrói o futuro de verdade. No Colégio ProUni é assim que funciona. Construímos o saber na prática, porque aqui o conhecimento ganha vida. Agora também com o primeiro ano do Fundamental 1. Colégio ProUni, segundo lugar no Enem. Conhecimento e ética.